Nessa área aí, como é que é as vagas? O nome dos cargos? É analista, DBI, analista... A gente vê analista de dados, analista de não sei o quê. Todo dia a galera inventa um nome novo. Como é que é essa questão da nomenclatura? É, pois é. É um padrão que tem... O que eu considero hoje, né? Eu considero que o analista de... O cara que transforma os dados em informação. Como que o mercado hoje tá dando a nomenclatura, né? Ele chama de ou analista de BI, ou consultor de BI, desenvolvedor de Power BI, né? Se o cara for do Power BI, que é o nosso... Analista de Power BI, analista de Power BI também. Analista de Power BI, desenvolvedor de BI, consultor... Aí também tem, se o cara mexe com o ETL, é engenheiro de dados, né? Na época que eu comecei a mexer com o ETL, não era bem assim, então esse nome é bem recente, na minha opinião. Acho que não existia há algum tempo atrás. Então, eu vejo também a galera chamando de engenheiro de dados quando o cara faz o ETL. Então, eu, na minha opinião, o nome que eu adoto pra mim é consultor de BI. Eu faço ETL, eu administro o banco de dados do BI, né? Eu não sou DBA, mas... Faz tu, faz o... O fluxo todo. O fluxo todo. BI de ponta a ponta. Então, eu não me considero engenheiro de dados, nem analista de dados. O nome que eu acho mais adequado é consultor de BI, mas o mercado... Aí cada um chama de uma coisa, né? Exatamente. É até difícil dizer o que cada um faz, né? Mas se a gente olhar a literatura, o analista de dados, ele manipula os dados e gera informação. O cientista de dados usa a linguagem de programação pra prever o futuro, usando machine learning e outras técnicas. E o engenheiro de dados faz ETL. Então, basicamente, na minha opinião, o mercado separa dessa forma. Então, basicamente, na minha opinião, o mercado separa dessa forma.